Hoje, em Elden Ring, você pensou que eu iria para Farum Azula, mas na verdade chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora da gente se teleportar aqui. Tá na hora de nós nos adrentarmos na Árvore Sacra de Níquela, a área mais difícil do jogo inteiro. E, honestamente, mais difícil do que qualquer área na DLC, segundo a gímica inteira dos fragmentos de Umbrárvore, que você pode utilizar para se te fortalecer, que, tipo, acaba deixando a DLC mais fácil do que esse lugar aqui. Se bem que, tipo, eu teria que ter a experiência de passar pelo lugar aqui para realmente fazer tal afirmação, mas, enfim, experiência eu vou ter agora, neste exato momento. Na verdade, não... Na verdade, não é isso que eu vou fazer. Tem outra coisa que eu devo fazer primeiro, senão eu vou acabar me esquecendo completamente, mas... E, ó, o lugar tá podre, como vocês podem observar, e é extremamente fácil cair. É extraordinariamente fácil de cair. Ahn... Ih, lembra? Lembra daqui? Lembra dos... Quatro campanários? Pois é! Eu ainda tenho lugares para explorar aqui. Eu nem sei quantos... Negócios eu tenho aqui no total, mas tudo bem. Ahn... Ali é somente o baú. E eu só ativei um dos teleportes até agora, na verdade. Ok? Esse foi o teleporte que nos levou lá para baixo da égua. E aqui... Este teleporte... Ok, chave de espada imbuída utilizada. Espero que eu ainda tenha mais. Tenho mais para ver as outras coisas, mas tudo bem. Viajando para outra localização. Tu-tu-tu-tu-tu. Ok. Oh, isso leva a gente para essa parte de Nocron. E tem um cavaleiro... Oh! Oh, 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 oh! Honestamente, eu nem lembrava que era isso aqui, mas... E é, isso aqui é tipo... Basicamente, os quatro campanários servem como preview. Eu tô pesado demais. Ok. Servem como um preview do que vai acontecer. A propósito, eu acho que eu não posso chamar o torrent aqui. Só dizendo. Mas é, questão... De ficar caindo por aí... Até você chegar ali... Aí a gente enfrenta aquele cara e é somente isso. Tipo, em cada um dos teleportes dos quatro campanários... É basicamente isso que acontece. Talvez um pouquinho frustrante, mas... Ei. É assim que a coisa é. Ok, tem mais de uma recompensa ali, como vocês podem perceber, mas... Ah, isso aqui vai ser uma surra, não é? Uma surra contra aquele inimigo. Considerando o caranguejo consumido... Ah, eu poderia ter feito isso aqui bem melhor, mas tudo bem. Ok. Contra-ataque. Contra... Oh, peraí. Oh, bela pirueta. Eu posso fazer piruetas também. E eu posso segurar a R2. Ei, olha só. E eu... Ok, por alguns momentos eu pensei que fosse com uma mão só lá. Peraí. Oh! Sem drops? Sério? Eu estou surpreso com isso. Eu pensei que eu fosse conseguir algum tipo de drop aqui, mas... Não. Nada disso. Propósito. Oh, dá pra chamar o turret aqui. Ok. Bom, isso é notável. Isso é um colar manchado. Uau. Mas é uma coisa que você tem que saber aqui sobre os quatro campanários. É que a recompensa é mais você ver o lugar do que realmente uma recompensa diferente. Pra falar a verdade, são quatro campanários. Um tem o baú, um leva a gente pra igreja, um leva a gente pra Nocron e este é o último. Ok. Eu tenho a chave imbuída equivalente para cá? A resposta é... Sim. Sim, eu tenho. Ok. Beleza. Eu lastimamente estava meio preocupado. Não sei onde raios eu obtive isso. Então, tudo bem. Basicamente, esse teleporte aqui te leva para Farum Azula num lugar isolado. O que é basicamente o tipo de coisa que você... Ah, simplesmente vê um negócio ali e se teleporta. Então, vê isso aqui assim que você chega aqui e fica completamente confuso com uma parte do mapa que está escondida ali enquanto dragões voam pelo lugar inteiro e tem tornados. E... Ah, yeah. Normalmente, isso aqui serve mais para te impressionar do que qualquer outra coisa. Ah, dá para a gente sair caindo aos poucos aqui? O que... Ok, eu quase morri. O que... É o que deveremos fazer? Ou... Hum... Isso não foi ideal, mas tudo bem. É, olha, tem inimigos aqui. Olá. Como vai você nesse maravilhoso dia? Ok, quer saber? Isso... Uh... Ok. Poderia ter sido bem melhor. Poderia ter sido muito melhor. Uh... Ah, não me mate. Não me mate, por favor. Não me mate, senhor homem criatura de farum azul. Oh, spam AR1 é realmente bom. Espera aí. É só isso? Só... Aqueles inimigos e não tem mais nada? Não dá? Ah, 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 dá para descer aqui? E pegar este item. Talismã Draco de Pérola. Não tem uma versão melhor disso aqui já? A resposta é sim. Sim, eu tenho. Portanto, isso aqui é completamente... Ah! É uma recompensa boa. É uma recompensa notável. Só... Não é para o meu nível neste momento. Ok. Será que eu vou conseguir passar por este lugar sem morrer? Isso é algo que eu não sei. Porque, tipo, vai ter um monte desses cabeças de turbante aqui que vão ser perturbadores. E... Ok. Ok. Ótimo. Bom começo. E aí você? Ou, tome essa. Ahá! Assim você não me derruba. A estratégia melhor de todas. Ah, eu vou aplicar vitalidade bestial. Só dizendo. Ei! Pare com isso. Ok? A animação que acontece ali é tão desconfortável. A propósito, tão extremamente desconfortável. Ok. Tudo bem. Aqui... E eu poderia ir para aquele galho. Mas isso parece com grandes arrependimentos. Portanto, eu vou... Eu vou simplesmente fazer tudo com muita calma nessa hora. Com muita calma. Quantidade de calma que vocês não acreditariam. Ok. Por alguns momentos eu pensei... É, eu consegui um chifre do enviado. Peraí. Chifre do enviado e ter enviado os chifres? O que isso significa? Peraí. O quê? Ok. Se você vai simplesmente girar e cair aí... Tudo bem. Isso... Isso poderia ser transformado num tweet do Drill. Eu imagino. Ok. Espera aí você. Eu sei que você faz bastante dano. E é por isso que eu vou fazer... Isso... Seguido disso. E finalmente... Isso. Bom... Muito bom... Isso é o que eu queria. Ok. Eu posso soltar ali embaixo. Mas eu também posso simplesmente... Seguir para lá normalmente. A partir de outra direção. Então... Tá bom. Vamos lá. É tão difícil você... Sequer se localizar por aqui. Oh oh. Oh não. Oh não. As bolhas. As bolhas estão sendo lançadas contra mim. Porque eu estou agachado. Isso não vai ajudar ninguém. Ok. Isso. Isso aqui é design. Tão... Tão bem pensado. Porque isso te força... A entrar em pânico. Ok. Você vai ficar... Ah. As bolhas aparecem. Ok. Oh. Iiiiii. Não. Não é... Oh. É. Iiiiii. Como eu deixei bem... Bem claro. Ali. Ok. Ah. Bom. Isso não deu certo. Como vocês puderam perceber. E agora para eu me recuperar ali é... Realmente passado. Ok. Tudo bem. Eu vou deixar... Vocês... Viverem. Ah. Para onde era o caminho que eu... Ok. Esse. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí tem... Um... Gordão ali. Que eu sei que é um problema. Ah. Pare... De tocar. Uf. Pare de tocar. A sua corneta. Por favor. Peraí. Chifre do enviado. Isso... Isso tá... Incorreto. Completamente. Que raio de tradução... É essa... From Software. Eu nem sequer pensei no ocorrido. Mas tudo bem. Ok. Ah. Que tal... Casualmente um gabunga. Oh. Oh. Você é facilmente atordoável. Bom. Eu descobri... Algo notável aqui. Ok. Ok. Vamos aplicar a vitalidade bestial. E vamos... Continuar subindo. Explorando... Os mundos inexplorados. Que... Existem diante de mim. Algo me diz que isso aqui não é um bom lugar de se estar. E ainda assim... Eu... Teimo. Oh. Que que... Jogo. Mire... Onde você deve. Não mire... Onde você não deve. Ué. Ei. De onde você veio. De onde você veio. Você aqui. Com suas bolhas. Tem mais bolhas. Tem mais bolhas. De outros lugares. Ah. Ok. Ok. Paz. Ah. Hum. Ah. Como raios eu chego ali em cima? Ah. Eu tô dizendo. Isso aqui é... Realmente longe de ser intuitivo. Oh. Não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Ok. A ideia aqui é que eu devo voltar e... A partir daqui eu devo cair. Correto? Ah. Eu posso dar um saltão ali. Mas isso não é bom. O saltão não é bom. Oh. E tem esse palhaço aqui. Ok. Ok. Eu vou simplesmente rolar aqui. E eu vivo. Ok. Pare. 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 Parem com isso aqui. Ok. Primeira coisa que você fazer. Acabar com formigas. Ah. Sai daí vocês. Acabar com formigas. É. Recupera. Acabar com formigas. Acabar com mais formigas. Acabar com a última formiga. Ué. Eu nunca vi você usar um ataque desses. Até agora. Viu? Esse lugar é detestável. Ele é simplesmente tão plenamente odiável. Com todos os inimigos te atacando. Em todas as direções. Que. Uou. É. É algo certamente. Tipo. Tem esse atalho. Que existe. Aqui. Logo no início. Pelo menos isso é algo que existe. Simplesmente. Ok. Você chega por aqui. Aí você chega por aqui. Aí você dá uma. Épica. Rolada. Épica rolada. Ah. Ah. Eu não vou rolar não. Ok. E eu fui atingido. Mas eu sobrevivo. Ok. Eu estou sendo atacado. Pelo amor de Deus. Ok. É. Cachorata da galera. Uau. Isso valeu tanto a pena. Ok. Um e dois. E um e dois. Ok. Temos paz. Temos uma quantidade de paz aqui. A propósito. Isso faz eu me perguntar. Tipo. Será que valeria a pena. se eu utilizasse aquela espada grande. Com os lasers de vento. Porque isso parece algo bem bom de se utilizar. Mas eu não sei. Mas é. Acredito que isso aqui. É a parte mais difícil. Do lugar inteiro. Simplesmente por causa da chance. Que existe para você cair. Ok. Deixa eu recuperar isso aqui. E... Ok. Como acabar com os músicos ali de cima. Se eu puder acabar com eles. E eles não puderem me atingir. Vai ser fantástico. Mas... Simultaneamente. Só é improvável aqui. Ah. Eu acho que eles estão distraídos. Então deixa eu simplesmente... Zup. Oh. Câmera. Não faça esse tipo de coisa. Câmera. Não faça esse tipo de coisa. Eu não gosto... Quando você faz esse tipo de coisa. Isso é assustador. Você sabe disso. E ainda assim... Você insiste. Quando eu utilizo... A garra de leal. Portanto... Eu peço novamente... Se você... Se sentir um pouquinho... Melhor... Pare com isso. Pare. Dá uma ajudinha. Ok. A partir dali eu tenho que pular. Porque... Oh. Isso parece absolutamente odioso. Ok. Eu posso seguir por aqui. Onde tem um gordalhão. E eu posso subir por ali. Onde... Isso seria meramente um retorno ali pra cima. E eu não quero. Ok. Número 1... Dessa estratégia. Estratégia? Que? Eu vou ter que acabar... Com o cabeçudo pequeno... E o cabeçudo médio. Aí depois... A gente segue. Ok. Cabeçudo médio. Garra de leão. Ou... Hum. Ah. A panqueca é tão importante. Fantástico. Oh. E tem um item aqui também. Item. Pedra de Forja 8. Oh. Bom item. Item muito bom. Obrigado. Isso... Ok. Quer saber? Compensou. Seguindo essa direção. Foi algo que compensou. Ok. Ainda tem mais itens ali. Ainda tem mais itens ali que me preocupam. Eu quero esses itens. Eu preciso... Desses itens. Ok. Deixa eu... Ah. Você... Prova... Você tem cara... De ser um cara que vai ter um drop único. Só dizendo. Bonk. Seguido de... Bonk. E você tá levando muito pouco de dano. E eu não tô gostando disso. Eu realmente não estou gostando. Nem um pouquinho. Ok. Ele não tem um drop. Exclusivo. Mas ele tem a coroa. É. Decepcionante. Eu considero isso aqui decepcionante. Tipo, talvez aquilo seja um equipamento que te dê força extra em bolhas. Mas eu não sei. Ok. Aqui. Eu realmente não sei o que fazer. Então eu vou correr. Ah, não. Eu tô escutando. Eu tô escutando você tocar o seu instrumento de terrores. Oh. Peraí. Por quê? Por que podridão começou a brutamente acontecer? Eu não sei. E eu não quero saber. Oh. Peraí. 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 E tem. Formulante ancestral. Uau. Isso é inútil. Ok. O trio do terror. Oh. Você que tá causando podridão. Ah. Apodreça longe de mim. Tá ligado? Ok. Aquilo foi um monte de dano. Trio do terror. São eles. Os homens. As lendas. Os quais eu realmente deveria ignorar. Yeah. Ignorar parece uma tremenda ideia. Ah. Como cair sem morrer? Eis a questão. Oh. Peraí. Não. Eu tenho que acabar com vocês. Olha. Observando a situação absoluta que está acontecendo aqui. Yeah. Isso é a melhor coisa a se fazer. Ehehehe. Oh. Isso foi tão satisfatório. Isso foi tão satisfatório. Vocês não têm ideia. Quer saber? Isso aqui é bom. Isso aqui é perfeito para isso aqui. Eu não tinha ideia de como isso aqui seria tão útil nessa parte do jogo. Mas é perfeito. É perfeito. Ok. Música está proibida. Música está proibida. É igual... Chave de espada de pedra? Você não simplesmente coloca uma chave de espada de pedra no lugar daqueles? Isso é desumano? Completamente. Tão desumano que eu vou escorregar por aqui e acredito estar em paz no momento. Ok. Não sei quem está cornetando por ali. Mas eu também não quero saber. Ok. Você. Médio. Tome essa. Uhul. Uhul. Olha, grandes estrelas é... É bem legal. Sem dúvida alguma. Mas... Isso está sendo tantas vezes melhor. E é, também não dá o máximo de upgrade. Eu sei, mas... Ok. Eu acho que o pior pode ter passado. Não posso afirmar isso com tanta certeza. Quer saber? Eu meio que estou com vontade. Eu estou com uma séria vontade. De... Oh, meu Deus! Onde? Você! Ok. Eu não... Não esperava por... Sessão de... Torreta de bolhas. Não! Com podridão escarlate ainda em cima. No topo do sorvete. Como uma cereja. Uma... Triste cereja no bolo. Ok. Ah... Eu estou começando a achar que... Yeah, talvez... Eu devesse... Ir para Farum Azula. Em busca de um item específico. Específico. E... Yeah, talvez... Eu vá fazer isso. Isso é carga pesada. Eu não sei o que eu estava pensando. Ok. Vamos lá. Novamente eu vou ter que cair ali. Isso aqui é a mesma estratégia. Mas... Ok. Está melhor. Está muito melhor aqui. Sem dúvida alguma. A propósito, você só consegue, tipo... 1653 runas com cada um desses caras. Tipo... Absolutamente... De deixar qualquer um indignado. Ah... É ali que eu tenho que cair. Ah... Eu... Quer saber? Calma. Vamos com calma. Quem está com calma... Vence no final. Ok. A partir daqui... Eu não posso ficar bem. Mas ok. Aqui... Eu caio basicamente em cima... Das surmigas. E a partir disso... Eu posso... Seguir em paz. Yeah! Sem dano nem nada. Ok. Está na hora de correr. E agora eu estou rolando o médio. Então está tudo certo. Eu acho que é melhor você seguir ali pela direita. Isso faz você evitar o terror ali. Eu acho que é exatamente isso que acontece. Mas eu vou persistir! Tipo... E o jogo... Deixa os cadáveres aqui como um alerta. Tipo... Isso... É... Linguagem gritante... De Elden Ring... Acontecendo aqui. Bom... De Dark Souls eu deveria dizer. Ah... Ok. Legal. Eu estou aqui. E a partir daqui eu posso descer. E é... Certamente. Não posso negar. Oh! Escadas! Yes! 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 O que eu ganho com essa alavanca? O mecanismo não se move. Portanto, não ganho nada. Exceto por essa graça. Uh! Checkpoint! Isso foi realmente estressante. Mas... Subir de nível... Ok. Não é possível neste momento. Mas... Agora será. 10 mil runas... E é, sim. Vamos lá. 20 mil... Já basta. Correto? A resposta é... Não. Falta um pouquinho. Ok. Derrotar um inimigo. Ok. Seria legal se tivesse um inimigo. Oh! Olha você aqui! Um inimigo? Era o que eu queria. Obrigado, ser humano ali que estava... Que apareceu do nada. Era tu mesmo quem eu esperava encontrar. Ok. Com isso concluído, eu posso morrer à vontade enquanto eu tento seguir ali pelo outro caminho. E vou me vingar daquele infeliz simplesmente tocando a sua trombeta ali feito um idiota e me fritando com bolhas. Mas... Falando nisso, essas bolhas são notáveis por terem sido nerfadas na versão jogador delas. O que é sacanagem, porque tipo, não era, sei lá, nem nada super overpower, mas tudo bem. Ah não, a padridão escarlate! Uau! Eu estava com a vida cheia! Tipo, Cacilda? Isso é absurdo? Isso é plenamente absurdo. Mas, felizmente, inconsequente. A gente só perdeu tempo e mais nada. Mas, tipo, eu quero chegar ali. Eu quero coletar as coisas. Provavelmente seria melhor seguir ali de cima e depois voltar e descer da... Uma volta. E seria mais demorado, mais seguro. Mas eu não vou fazer nada disso. Ah, sabe o que seria realmente seguro também? Se eu utilizasse o encantamento de invisibilidade... E é, será que eu posso utilizar o encantamento de invisibilidade? Ah... Espera aí. Não tem um item também que você pode utilizar? Ah, quer saber? Tanto faz. Ok, vamos... Vamos tentar uma estratégia em comum. Finalmente! Vou tentar utilizar feitiços aqui. Feitiços de suporte. Arma, terra mágica, lucidez, retaliação cariana, forma oculta. Torna o usuário semi-invisível. Ok, semi... Não é o que eu quero ouvir, mas tudo bem. Tem algum cajado por aqui? Ok, tem. Tem um monte de cajados que eu posso utilizar aqui à vontade. Espera aí. Qual que tem o nível maior? Ok. 148. Cajado de meteorito. É claro que é o cajado de meteorito. Ok. Vamos ver se com o poder de forma oculta... É claro que isso me deixa pesado. Com o poder de utilizar forma oculta, eu consigo chegar ali sem ser atacado por 300 bolhas corrosivas do puro terror. Por favor. Ok. Opa! Eu estou invisível. Ninguém pode me ver. Ninguém pode me ver. Ninguém pode me ver. Ok, ele pode. Ele absolutamente pode. Ok. Ah... É pra trás... Ok, é só rolar. É só rolar. Ok, role mais uma vez. Perfeito. A hora é agora. E a hora foi. Ok. Beleza. Sucesso. 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 Ah... Aquilo realmente foi inútil. Isso foi inútil. Você... Seria melhor se você fosse invisível ao invés de semi-invisível. Mas esta é a realidade do presente momento. Ok. Eu estou a salvo aqui. Ah... Não. Não estou... Sim, eu estou. O que é engraçado. Ah... Vale a pena eu tentar matar aquela flor? Eu não tenho a menor ideia. Quer saber? Não vou me preocupar com isso. Ei, você! Você mesmo! É tu, Tatu? Ah... Espera aí, o quê? Isso foi esquisito. Mas quer saber? Nem tanto assim. O cara simplesmente é cheio da postura. E fim de papo. Oh, peraí. Eu... Eu can't... Rato. Cadê o rato? Aqui está o rato. Peraí, deixa eu... Ah... Chama limpe-me. Ok, beleza. Estamos tudo... Oh... Tem uma turma inteira ali em cima. Será que eu deveria tentar... Oh! Um de cada um. Hilário. Para certa definição de comédia. Ok, então. Lá vou eu. Um e dois e três. Três. Espera aí, o mundo já toquei esse tempo todo. Ok, quer saber? Tanto faz. Cinza de enviar do oráculo? Sério? Isso é o que você consegue aqui? Ok. Como vocês puderam ter percebido ali, ondas de energia não sobem muito bem. Eu podia deixar isso por aqui. Só que eu não vou. Tem mais itens. Tem mais itens ali. Portanto, eu deverei pegar aqueles itens. É necessário completamente. Ok, essencialmente o segredo é correr contra a câmera. Para você poder desenhar das bolhas periodicamente. O problema é que não há nada confortável. Sobre isso. Bom, se você estivesse confortável numa zona dessas... Não sei nem o que dizer. Bom, para falar a verdade. Esse lugar inteiro é uma zona de conforto criado pelo Miquela para os rejeitados do mundo. Então, deixa para lá sobre o que eu queria dizer. Isto é uma zona de conforto em geral. Conforto mais podre possivelmente imaginável. Mas, inegavelmente, uma zona de conforto. Ok? Começa a fazer... Yeah. Por que eu fiquei diretamente na sua frente? Eu não sei o que eu estava pensando. Mas, funcionou. Ok. Aqui. Vamos para cá. Depois eu posso saltar aqui? Ah, sim, eu posso. Ali é o caminho que devemos seguir. Mas, eu quero isto. Seja lá o que isso acabe sendo. Sim, Sustic... Sério? Só isso? Enfim. Estátua de Malenia e Miquela se apressando ali. Cristo. Isso não valeu a pena. Mas, era necessário. Era necessário mostrar para o Let's Play. Ganhei alguma coisa estando aqui em cima? Não. Seria legal se tivesse um item. Mas, não tem. Somente decepção. Ok. Vamos retornar. A Estrelas Grandes Oculto. E... Faro Azula. De repente, eu decido que nós deveríamos seguir em frente em Faro Azula. Porque eu quero o item. Eu quero o item que você adquire ao completar a quest do Alexander. Porque eu percebo que... Yeah. Vai ser muito útil. Tipo, eu sempre soube que seria. Mas... Eu percebo agora que eu quero utilizar aquilo. Tipo... Yeah. Só porque está no final do jogo... Não significa que a gente deve simplesmente ignorar um dos melhores itens do jogo inteiro. Meu, honestamente, é um item que é realmente... Ou, dá para a gente soltar para ali, se eu quiser. Não sei porque eu iria, então vou deixar aquilo de lado por enquanto. Ah, mas... Ah, yeah. Eu não... Não queria... Ah, deixa para lá. Tem certas grandes de relâmpago ali. Isso é interessante. Será que... Será que eu poderia utilizar... Honestamente, para falar a verdade... Eu tinha uma... Eu tinha um plano... A princípio... Para o que eu iria... Oh, não. Ele desirou. Eu tinha um plano... A princípio... Sobre o que eu estava planejando fazer aqui... Ali na... Árvore sacra... Na parte onde escorregar é fatal. Eu ia atirar nos inimigos com flechadas... Ah... Só que eu decidi não fazer isso... E... Bom... No universo alternativo onde eu decidi fazer aquilo... Ah... Imaginam que a situação... Seria bem diferente. Ok. Se eu seguir por ali, tem um elevador. E eu... Vagamente me lembro... De seguir pela zona do elevador aqui, se é algo que eu não quero. Porque isso é o caminho que te leva... A frente. Então vamos... Nessa direção aqui. Primeiro lugar... Vamos começar com uma superzinha. Oh, peraí. Ah... Esse raio foi uma superzinha. Sem dúvida alguma. Ok. Ah... Gardeleão... Invariavelmente... Sempre... Funciona bem. Ok. Exceto pelas situações na qual não funciona. Como, sei lá... Talvez você ser... Arremessado diretamente para um buraco... Por um incidente de câmera. O que certamente é algo que pode acontecer. Não há dúvida sobre isso. Mas... Eu não sei. Ah... E aqui você consegue mais... Olha só... Olha... Honestamente... Eu acredito que o fato de Faron Azula quebrar... Um monte de sidequests... É... Talvez a maior fraqueza... Existente em Elden Ring. Piscina do Minerador de Pedra Sombia 4. Finalmente... Adquirimos isso aqui. Ok. Vamos lá. Descanso... E ok. Nós temos duas direções. Meu... O problema é que eu posso continuar seguindo por ali, mas... É pelo elevador que eu encontro a Lex... Eu não me lembro. Eu não me lembro. Oh... Eu me lembro desse caminho. Eu me lembro desse caminho muito bem. Porque... Para encontrar... Não... Hum... Eu... Eu estou incerto. Meu... Tipo... Parece que dá para você pular ali... Ah... Ok. Eu vou simplesmente prosseguir em paz... Ao invés de ficar no... Ah... O que eu faço? Eu vou para lá? Eu vou para cá? Uh... Deixa a indecisão de lado. Ei. A gente tem... Homens, criaturas, zumbis ali. O que... É algo notável. É algo irritante. Também. A propósito. Porque você tem que... Derrotá-los mais uma vez. Oh... Eu pensei que você fosse cair no buraco. Seria tão engraçado. Mas ok. Pelo jeito... Você não é... Ah... Comediante. Espera aí. Deixa eu... Utilizar algo um pouco mais pesado aqui. E ah... Isso parece... Adequado. Eu mesmo que tinha esquecido... De adequar a minha armadura. E? Será que vale a pena se quer... Se preocupar com todos esses inimigos aqui? Tipo, tem um monte deles. Ah... Olha... Isso aqui é um saco. E então eu decido... Simplesmente ignorar todo mundo. Clássica estratégia de Dark Souls. Como todos sabem. Ai... Ai... Levar flechada na cara... É... Também uma clássica estratégia de Dark Souls. E... Uma estratégia que te leva ao fracasso. O que... É a maioria das estratégias de Dark Souls. Ok. Ah... Aqui tá melhor... Peraí. Tem dois caminhos aqui. Algo me diz que tem mais de um caminho pra eu seguir aqui. Isso me incomoda. Olá, você. Como vai neste maravilhoso dia? Oh... Ai... Eu ainda tô sendo atacado por flechas. Qual é? Uou! De onde você tirou esse bafo de fogo a propósito? Impressionante. Isso é inegável. Ok. Bonk. E tchau. Ok. Eu ia me perguntar o que era aquela coisa que tinha desaparecido ali. Mas aí eu percebi... Oh... É um... É um pedaço. Daquele... Daquela criatura ali. Uh... Peraí de Forja Sombria 9. Eu acho que isso... Eu posso aplicar em alguma arma. Qual? Boa pergunta. Mas eu acho que eu posso aplicar. Bom. Esse buraco... Olha aí. Esse buraco é um caminho. Definitivamente é um caminho. Sabendo que aquele buraco é um caminho... Eu vou saltar aqui. Ativar essa graça. E beleza. Ok. Quer saber? Isso foi realmente... Oh-oh. Isso... Eu não posso saltar tão alto ali. Deixa pra lá sobre o que eu estava pensando. Ok. Vamos... Vamos voltar pra cá. Voltando pra varanda. E dessa vez eu vou cair no buraco. Quer saber? Eu realmente deveria ter seguido pelo buraco... Pra início de conversa. Mas eu não tinha certeza. E as incertezas geram erros. Peraí. Esse buraco também. Oh não. Esse buraco é morte. Aquele buraco... Indubitavelmente morte. Alexander! Eu tô vendo ele. Eu estou vendo ele. Não sei como alcançá-lo. Mas eu consigo vê-lo. Oh, peraí. Eu não... Não peguei o item aqui. Porque o cérebro não celebrou. Flecha de ouro. Ok. Hype. Item que eu nunca vou usar... Nunca vou usar de maneira alguma. Mas... Hype. Invariabilmente. Ok. Que raio é isso aqui? Um item... Fantástico. Vamos na dorada 10 e... Aí simplesmente leva a gente pra cá. E eu acho que eu poderia ter chegado aqui... Depois daquela fogueira, né? Bom. Caso não seja esse o fato, eu vou simplesmente continuar jogando. Peraí um instante. Será este o caminho para Alexander? O jarro? Parece que sim. Tá parecendo que sim. Ok. Deixa eu voltar aqui... E ver se isso me leva para a fogueira. Porque se for... Bom. Isso é conveniente. Se não for... Isso é indiferente. Ok. Tem um item ali. Muito legal. Uma dorada 12. Indiferente. Mas ok. Isso aqui... Parece que eu estou sendo levado para dois caminhos completamente distintos. E isso me incomoda. Ok. Se eu rolar ali, eu não... Vou ganhar nada. Portanto, deixa eu voltar. Ok. Porque, evidentemente, subir é a coisa correta a se fazer aqui. Então, eu não sei nem porque eu estava hesitando esse tempo todo. Mas, quer saber, isso não é tão óbvio assim quanto eu fiz parecer, mas de boa. Ok. Subindo a escada, subindo a escada. Honestamente, eu acho que eu estou conseguindo explorar esse lugar de uma maneira bem melhor do que eu tinha tentado da última vez. O que é certamente algo bom. Onde é que eu estou? Acima do lugar com a fogueira. Algo me diz que esse não é o caminho que me leva até o Alexander... Oh, eu estou tão confuso. Ah, grande tiro de... Pera aí. Não, isso não é a recompensa toda que você consegue aqui. Eu não consigo aceitar isso como sendo a recompensa. Uma turma inteira aparece, de repente. Turminha. Fique aí. Ok? Permaneçam aí. Caiam fora. Oh, então você, invariavelmente, acaba aqui. Classifico isso como uma perda de tempo. Ok, então e o elevador? Ah, é basicamente, tipo, sei lá. Impossível você logicamente compreender as direções pelas quais você deve seguir. E eu estou sofrendo um pouco com isso. Ok, chamar isso de um pouco é meio que séria mentira, mas tudo bem. Ok. Pera aí. Eu vagamente me lembro disso aqui ser um elevador no qual eu devo saltar fora num certo momento para conseguir um item. Isso aqui não é um elevador da categoria que eu tinha mencionado. Ok, só esperar... Será que tem uma câmera secreta aqui? Seria tão ótimo você esconder alguma coisa ali, só dizendo. Ah... Ou sim, isso aqui é o lugar dos caras tosse-tosse aqui e tem um dragão para a gente enfrentar. Ah... Eu não quero enfrentar um dragão. Não é muito divertido enfrentar dragões. Ah, quer saber? Eu vou com isso aqui mesmo. Ok. Bora lá. Bora lá. Olha agora. Mais um dragão. Para a gente enfrentar. Isso aqui eu vou equipar. E isso aqui eu vou usar. Ok. Qual é a desse dragão aqui? Vamos lá. Aparece logo. Eu sei que você está aqui. Demorou, hein? 927. Parece meio sem graça, mas de boa. O que você está fazendo? Oh, fogo. Ok. Ok. Dá para você conseguir rolar isso tudo. O que poderia ter me dado uma oportunidade legal ali, mas acabei desperdiçando. Honestamente, eu estou meio que querendo utilizar simplesmente a minha arma mais overpowering. Oh, espera aí. Isso consegue... Espera aí. Oh! Ok. Tremendo. Conseguir atingir a cabeça dele. Ok. Quer saber? Isso aqui é uma boa arma para o que eu estou fazendo aqui. Ok. Oh! Droga. Ok. Se você continuar simplesmente fazendo isso... Vai ser ótimo. E aí, errando completamente... Oh, oh. Ah, vai ele com o bapho. Bonk. E... Oh! Olha, ele consegue me atingir ali embaixo. Meu, sabe o que? Essas lutas de dragões fazem eu me lembrar? E é... Você sabe. Você sempre soube. Dark Souls 2. Naturalmente. Ai! Dark Souls 2. O dragão ancião gigantão... Que todo mundo conhece e todo mundo detesta. Bom, peraí. Se eu conseguir uma pedra de dragão ancião aqui como recompensa, vai ser ótimo. Oh, qual eu? Pensei que você tivesse ficado atordoado. Meu! Tantas pancadas com uma bola espinhuda assim e você não se atordoa. From Software, favor, nerfar. Ai! Uh! Se aquilo tivesse me derrubado, eu teria ficado irritado. Ok. Quer saber mesmo que dá pra prever um set dele de uma maneira que seria uma grande ajuda, mas... Ok. Ih! É tão fácil errar! Ok, tá bom. Você precisa de continuar atacando seu pé. Viu só? Por isso que você deve tentar atacar mais próximo do seu pé. Senão... Não dá certo pra você. Sem nenhuma recompensa, além disso. Decepcionante. Ok. O que eu me lembro é que você pode seguir a partir daqui. É a partir daqui que o caminho começa. Eu sinceramente não me lembro. Mas... E é uma coisa que eu... Não vou querer fazer. Por enquanto, invariavelmente. Eh. Eh. Bom... Isso é comédia. Oh! Isso foi ridículo. Exatamente porque eu sequer... Eu tô seguindo para o caminho das minhocas que tossem. Eu não sei. Mas eu estou me dirigindo até lá. Porque eu... Quer saber? Eu não sei o que eu vou encontrar ali. Meu cérebro meio que deletou parte disso aqui. Bom, eu sei que eu vou encontrar morte. Certamente. Ah... Mais... Tipo... Detalhes. Faltam detalhes daqui. Ok. Eu vou... Ah. Deixa as runas pra lá. Deixa as runas pra lá. Seria hilário se isso aqui fosse um inimigo disfarçado. Só dizendo. Mas deixa as runas pra lá. Mas é. Tem esses minhocossauros aqui. Eles tossem. Sequer vale a pena enfrentá-los. Acho que não vale. Vamos fazer isso na base de... Tipo... Se aparecer um diante de mim... Ele será atacado. E é isso. Ok. Quase... Fui afligido... Por morte ali, mas tudo bem. Pera aí. Chama ali primeiro e serve pra isso? Não. Sinto que deveria. Mas não serve. Ok. Tem escadas ali. Quer saber? Pra início de conversa... Eu vou simplesmente... Seguir aqui por cima. Não é por aqui que tem uma... Parede ilusória. Ou... Eu não sei. Isso aqui... Ou... Isso é... É uma área grande. Então aqui a gente chega em um lago. E eu fico confuso sobre o que fazer. Algo me diz que... Esse caminho aqui é especificamente uma maneira de... Ok. Não, não, não. Deixa... Deixa eu seguir por ali primeiro. E subir e ver o que eu ganho com isso. Porque senão... O caminho... Provavelmente ficaria... Difícil demais. Mas... Oh, uau. Você até que... Se mexe bem rápido quando você quer. E tem muito mais postura... Do que eu imaginaria... Para um cara com as suas proporções. Mas... Ei, tudo bem. Parabéns. Espinha forte... É... Algo bom. Sem dúvida alguma. Ah... Peraí. Deixa eu... Ok. Ó, qual é? Sério? Aquilo não funcionou? Ó, pra falar a verdade... E as costas dele... Estão meio no alto. Então só... Ok, ok. Eu... Eu entendo. Eu entendo. Mais uma presença de sombria 9. Muito bom. Ah... Vocês eu vou deixar em paz. Não sei que vocês decidam me incomodar. E lá. Trégua. Paz pra todo mundo. Ó, então a gente chega aqui. Onde eu já estive. Ok, beleza. Isso aqui, tipo... Parece meio complicado a princípio. Quando você... Está andando. Parece ser realmente confuso. Mas no fim das contas não é. Ok. O quão alto eu vou acabar depois disso? Ah... Agora que eu tô pensando... Não tão alto. Como eu desejaria. Pera, isso aqui vai simplesmente me levar lá pra baixo... De qualquer maneira, né? O lugar que eu estava evitando. Parece. Isso aqui também se parece com o elevador. Mas não é nada disso. Ah... Eu não deveria te atacar. Mas eu vou atacá-lo mesmo assim. Objeto... Ok. Simplesmente teleporte-se para a posição. Ok. Pelo menos a recompensa foi boa. Ok. Seria hilário se eu tivesse morrido ali. Vamos rolar. E vamos rolar mais uma vez. E com isso... Chegamos aqui. Ah... E é. Tem uma versão gigante daquele inimigo. Enquanto a gente tem outros normais aqui. Tem um córrego. Ah... Eu acho que é melhor eu ignorar... Aquela turma por enquanto. Enquanto eu... Saio explorando aqui. Oh, deixa pra lá. Eu pensei que eu ia... Chegar no beco sem saída. Mas não. Ok. Vamos seguir por aqui. Eu acho que esse gigante aqui... Especificamente... Acabou me matando... Da última vez que eu joguei. O que... É certamente intrigante. Ok. Todo mundo vai acordar e me atacar? Não. Eles estão distraídos demais... No seu tosse-tosse... Para reagir... Adequadamente. Ok. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Ah... E é isso... Algo que tem... Alta chance de acabar muito mal... Se você não tiver cuidado. Ok. Eu não queria ter rolado... Mas foi o que eu acabei fazendo. Você vai fazer agora. Ok. Mais vômito. Compreendo. Ei! Derrubado. Peraí, peraí. Não, deixa... Oh, não. Então... Ah... Ok. Não tem problema. Oh! Obrigado pelo item. Super legal. Se eu tivesse isso equipado em seus devidos lugares... Mas... Não estou. Ok. Oh! 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 Eu tinha esquecido que você é jogado aqui nesse tempo inteiro. Quer saber? Eu acho que o que me incomoda aqui mais sobre a dificuldade... É simplesmente o caminho de lá até aqui. Isso acaba sendo bem inconveniente. Porque você tem que descer aqui. Você tem que andar, 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 correr, correr, correr. E eu compreendo. Ok. Mas... Pelo menos... É relativamente tranquilo você seguir em frente. Porque você simplesmente segue pelo caminho aqui da esquerda... E pronto. Você pode passar completamente em paz. Hum... Agora... Como lidar com aquele inimigo ali? Tipo... Morte instantânea é um sério problema. Então eu não sei o que fazer aqui. Ok. Eu vou simplesmente fazer exatamente a mesma coisa que eu estive fazendo. Só que dessa vez... Com... Fortificação extra. Ok. Vamos lá. Tremendo. Mais um ataque. Ótimo. Ok. Agora... É você. E agora pula. Ataca. Destrói. Excelente. Parte mais complicada... Eu acho que já foi. Ok. Para aí com... De vomitar aí embaixo. Bom. Excelente. Toma R2 completo. E... Pimba. Beleza. Com isso... Eu vou basicamente só precisar fazer isso mais uma vez. E... Ok. Eu acho que já tá tipo na hora de você sofrer de sangramento aqui. Mas... Felizmente não. Ok. Qual é a recompensa? Bem, nada. Como assim nada, videogame? Eu podia ter simplesmente ignorado ele completamente ter pegado o sino. E o sino não é nem sequer para algo que me importe. Oh. Elden Ring. Elden Ring. Ahn... Ok. Depois disso... O que ainda tem mais por aqui? Ok. Eu posso dar uma meia volta aqui, mas tem uma entrada? Não. Nada de entradas. O que honestamente eu acho bem esquisito. Mas tudo bem. Ahn... Tem esse cara... Oh! Este é o último inimigo que você encontra aqui. Ok. Então, esse lugar inteiro... Era um grande beco sem saída. Ok. Quer saber? Bom que eu decidi ver o que ia acontecer por aqui antes de tudo. Porque se eu tivesse prosseguido ali, eu teria provavelmente esquecido de seguir naquela direção. Isso me deixaria meio incomodado. Ok. Faltam duas pedras de forja ali. Peraí, 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 peraí. Ahn... Ainda tem uma arma cintilante que eu posso deixar mais sorte aqui, não é? Sim, o dedo? Quer saber? Dedo no próximo episódio. É uma decisão boa? É uma decisão ruim? Eu sei lá. É uma decisão, sem dúvida alguma. Ok. Com isso eu posso, provavelmente, ficar o máximo possível de peso que eu tenho aqui. Ok. Nem tanto assim. Eu nem preciso da máscara do Vare, mas... Pelo jeito, isso se tornou a máscara padrão aqui. E aí